E a cabeça? Está bem. Foi solto. Bom comportamento. Você nunca foi acusado disso. Perdeu o barco, cara. Não tinha relógio. Eu queria que você fosse embora. Este é o meu lar. Vai morar aqui? Sim. Você é um cara estranho, Dani. A única coisa que tinha a fazer era caminhar através do corredor da prisão e apertar as mãos de seus velhos amigos do Ira. Desprezar pessoas não é bom. Mas você não entregou ninguém. E é só por isso que você ainda está vivo. Entendeu? O que está olhando? A culpa não é minha se você foi preso. Devia ter fugido.